E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gente, beleza? Começando mais um vídeo, né, aqui no canal, e a gente está aqui com o pessoal da família Rumô, a Thaís, e esse aqui é o Cris, e eu estou aqui, vou entrar no quadro aqui agora, e a gente queria saber, na verdade, a primeira pergunta, por que Rumô? Por que a família Rumô? Explica pra gente aí, se muita gente vai ter que ver. A gente teve aquela situação de pandemia, assim, né, depois da pandemia, que todo mundo foi afetado de uma forma ou de outra. Graças a Deus, a gente não teve o mal pior, né? Então, tipo, a gente parou e decidiu, a gente tem que tomar um rumo na vida. Então, a gente já tinha batido o martelo que a gente iria viver no motorhome, viver viajando. Mas já tinha essa ideia. Já tinha essa ideia, que era de carro antes, mas aí tudo, foi um regulístico que aconteceu, que mudou, e que literalmente a gente teve que tomar um rumo. Decisão. Decisão, então, tipo, veio do rumo. A gente resolveu colocar os sonhos em prática agora. É, agora. É, agora. A gente vai dar uma apresentadoria, a gente não saberia se temos ou não saúde. Entendi, entendi. Vamos acreditar que a gente tem saúde e... E vamos cair na estrada, né? E aí a gente precisou tomar um rumo, aí vem dizer, ah, vou rumar pra onde? Pra onde eu vou? Não, vamos, vou rumou, eu rumei. Aí ficou. Aí final, a família arrumou. Tá, que legal. E há quanto tempo vocês já estavam viajando, depois que tomaram essa decisão? Tem dois vezes. Um ano... É, que saímos... A gente saiu a primeira vez mesmo. É, só foram duas vezes. Foi em dezembro de 2022. Então, tem um ano e quatro, cinco meses. É, só tá ali. É, que saímos a primeira vez, fizemos ali o Rio Grande do Sul, Torres, né? Aí subimos até, conseguimos chegar até Cabo Frio. Aí teve um problema no trabalho dela, a questão de ter que voltar. Aí nós saímos de Cabo Frio, cortamos direto pra Porto Velho, Rondônia. Aí de lá nós ficamos três ou quatro meses parados, na chácara do Ricardo Tacacá. Aí nós voltamos pra estrada, saindo pelo Acre e Peru. Aí nós fizemos Peru, Bolívia, Argentina, até o fim, Argentina voltando e voltamos pra Rondônia de novo e agora estamos aqui. Que legal, nós já viajaram pra caramba. Muito bom, meu irmão. Ó, beleza. Quem dera já tivesse feito um texto, né? Isso daí, não deu ainda, né? Então, a gente queria fazer, podemos conhecer a sua casinha sobre rodos aí. Fiquem à vontade. Aquele negócio, não reparem, é bagulho. Não, não reparem, é bagulho. Porque além de ser um carro, tem um carro que tem criança e cachorro dentro dele. Criança e cachorro, né? Pode entrar lá. Já deu o sinal, já deu o outro. Deixa as mulheres, né? É, agora não, a Thaís mostra porque tem coisa aí que... Coisa de mulher. Aproveita e explica, porque a gente não é da cura de rua. Ah, é. Ah, é. Vocês viram que a Ana entrou aqui pela frente? Aconteceu que... Essa entrada aqui, ela funciona normal. A gente bate aqui, tudinho cai, tudinho funciona. Só que quando a gente estava na Argentina, tinha um problema, primeiro, de vento, né? Que entra vento, tudo quanto é canto. E segundo, que quando eles vêm fazer uma vistoria, que geralmente passa de província em província, você tem que parar na vistoria, eles vêm, entram no teu carro, pegam fruta, pegam tudo. Que não é autorizado. Aí a gente travou, botou fita aqui e fechou. Quando o frio... E aí a gente pensava que pulava mais fácil. É, que aqui o guarda só fazia isso aqui, ó. E realmente é bem tranquilo aqui. Ele não entrava o corpo inteiro, porque se você deixar ele entrar, ele vai entrar e vai mexer em tudo. E aqui agora a gente acaba colocando galão d'água, às vezes eu tiro a cadeirinha da Alice e coloco aqui embaixo. Então aqui virou agora um espaço meio, tipo, um espacinho que tinha, que era da nossa cachorrinha que faleceu, que era quando ela dormia aqui. Então a gente virou um depósito, mas aqui funciona, dá pra entrar por aqui, que também é prático, né? É, eu achei muito prático. É, é que mais tarde você talvez acabe até fechando e fazendo o armário. Pois é, pode ser também. Mas e o projeto? Vocês viram o que fizeram? Foi a desigualdade? Olha, gente, por isso que é o setor que fizeram. Por isso que é nós que fizemos. A gente começou, fizemos o show e começamos a subir. Vem aqui dizendo, mostra como é que é. Pode entrar. Essa é a Kaiser. Gente, essa é a Kaiser. Essa é uma pessoa olhinha com o nome de cerveja. Olha aqui, ó. A filinha dele. Essa daqui é a Kaiser. Calma aí, que o Rex também vai vir aqui. Não, então eu vou deixar ela. Deixa ela aí, ela vai latindo. Ela vai latindo um pouquinho, então não tem problema. Então vamos lá, vamos apresentar a casinha de vocês aqui. O projeto foi vocês, né? Nós que fizemos. A única parte que nós não fizemos, mas nós que elaboramos foi esse, foi esse novo da cozinha. Acontece que o restante de tudo, 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 tudo pra gente. Armarinho, entendeu? É aquele negócio que a gente fala, aos poucos a gente vai se adaptando. É verdade. Quando a gente fez ali era interiço, aí a gente viu que quando tinha que abrir era muito grande e as coisas daqui caíam. Aí o que nós fizemos? Nós agora dividimos em dois. Aí são dois armários. Ficou melhor, é o suficiente. Aqui roupa. Aqui é bancada de roupa. Bancada de roupa. Tá? Pode virar. Bancada de roupa. Aqui em cima também é bancada de roupa. Se quiser depois ir. Mais outro armário aqui. Mais um outro armário que virou um bausão grande. A cadeirinha da Lisa, que vai ser uma filia, né? De cinco anos, que tava na piscina. Isso. E ela vai aqui, cinto de três pontas, tá amarrado na estrutura do carro. Ótimo. E lá no chão também na estrutura do carro. Entendeu? Pra não ter problema. E aqui vira uma camona. Eu ia perguntar que vira uma camona. Vira uma camona. Com o banco dali, né? É. Depois eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Como que funciona. Aí vem bancada mesmo de pia. Gente, a gente tem tudo. É tudo de que você pensar. É uma casa normal. Toda novela. Tem panela grande, panela pequena. Aí aqui fica um produto de limpeza e panelas. Aqui, ó. Deixa eu dar uma... Aqui assim. Mais um grande. Olha o tamanho da panela. Das panelas. Gente. Panelão. Mas aí tem um detalhe, né? Você gosta muito de cozinhar, na verdade, né? Eu gosto de cozinhar. Ela administra, pessoal, duas cozinhas. De longe. De onde ela estiver, ela administra as cozinhas lá em Rondônia, né? Lá em Rondônia. Rondônia. Eles são de Rondônia. A gente tem uma feijoada. Cozinha duca. Lá em Rondônia. Então ela adora cozinhar. Então por isso eu explico aí. Explica o tamanho da pia. A pia. Tudo justifica. Ela adora cozinhar. Tem que ter um fogão de tamanho normal e tal. Pra ela continuar fazendo o que ela gosta. Ela adora cozinhar. Aqui a gente fez também o que a gente achou necessário. Aqui antes era o acesso às baterias. A gente tinha. A gente conseguia. A gente sabia que as baterias estavam aqui. Aí como deu um problema de uma bateria lá na Argentina. Aí a gente conseguiu fazer uma estrutura pra colocar uma bateria lá pra cima. Que agora ficam as três baterias que ficariam ali em cima. E aí a gente sobrou esse espaço. Aí a gente falou. Ah, vamos otimizar. A gente fez a portinha. Que aqui a gente guarda a escarlinha. E o drone tá aqui. Aqui a nossa caixa d'água. E aí agora a gente tem acesso. Consegue, né? É. A água que você falou em caixa d'água. Qual a... Quantas caixas d'água vocês têm? Nós temos a caixa d'água... Água... Potável, né? Não. Água potável. De 150 litros, mas a gente acha que é mais. Nossa, eu aprendi. Eles falam que é... Quando a gente comprou, falou que é de 150. Mas a gente já sentiu que não é 150. É um pouco mais. E a gente tem a descarte do banho. Que são 50 litros. E agora deve ser uns 40 litros, né? A da pia da cozinha. Da pia da cozinha. São separados. São separados. São independentes cada um. Ah, quer dizer que tem um banheiro aqui também, né? E aqui tem um banheiro. Um banheirinho. Tem um banheirinho aqui. Só no repórter? Vem aqui, pode. A gente fica da vontade. É um banheirinho. É a monocomando, mas a gente não instalou. Então aqui ela só tá com água gelada mesmo. Água gelada, né? Água gelada mesmo. E ela tem chuveirinho. Tem jatinho. Água gelada, a gente não... Água quente a gente não instalou. Porque a gente ficou com medo. Colocou aquecedor. Não colocou aquecedor de passagem. Não, mas já tá com o cano tudo passado. Mas já é que a gente ficou com medo. Pra ela tomar banho, puxa. Engata aqui em cima. E toma banho normal e tem cortininho. Olha, que legal. Entendeu? Aí tem varazinhos pra colocar as roupas, tudo. Mas vocês, aquela coisa... A casa de vocês continua lá normal? Vocês alugaram ou venderam? Isso, tá alugada. Tá alugada, né? Aham. E também não pretende ficar todo o tempo na estrada, não. Vamos viajar um tempo... A gente, a ideia é viajar um tempo e procurar um ponto pra gente fixar a residência. Ah, tá. Entendeu? Porque a gente foi pro Porto Velho e foi ficando, porque faculdade, essas coisas assim... Uma oportunidade, né? Né? Aí agora a gente também vai conhecer o Brasil todo pra gente ver um lugar que a gente gostou. Vamos tentar transferir pra cá. É. É sempre bom, né? Tem uma base, né? Não, mas a gente tem em Rondônia, a família toda, tá todo mundo lá. Uhum. Que legal que a gente, quando a gente voltou, a gente fez tudo de lá. Só não fomos a Porto Velho. Uhum. E aqui atrás? Aqui atrás é a nossa cama, ela ficou 1,55, assim, e aqui acho que é 1,85, alguma coisa assim. E o padrão é 1,38 por 1,80, né? É, aqui ficou um cama. E a Liz mora? A Liz mora. A Liz mora com a gente aqui. Às vezes a gente consegue jogá-la lá pra frente. A gente fica ainda nesse jogo-jogo. E aqui ainda vira uma mesa. Vira uma mesa. Isso aqui é mais a parte do Cris. Ah, tem uma mesa ali. Um escritório. É. Essa mesa aqui, ela sobe. Ela sobe, essa mesinha aqui eu tiro, o baú eu coloco aqui no chão pra poder subir, e aqui vira uma mesona. Que legal. E ela gira pra um lado, gira pro outro. Que bacana. Bem bacaninha. E aí, no caso, você tem uma filhinha de 5 anos que está na estrada com vocês desde os 2 anos? 3 anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? E ela curte esse estilo de vida? Não, ela que, no primeiro momento ela ficava, né? Ah, a gente vai, mas a gente volta, que não sei o que. Aí quando agora a gente fica 2 dias parada, ela já fica. Mãe, já? Tá? Você escutou que a babalu funcionou, né? Babalu! Só que é torcendo, porque a babalu voltou pra funcionar. Ah. É muito bom, né? Porque é difícil, assim, as crianças, né? Do modo geral, se adaptarem. É bem mais complicado, né? Aham. Ainda não está no colégio, né? Não, ela não está em fase obrigatória escolar, né? Que ela, na fase obrigatória na fabricação, a partir dos 6 anos. Ela tem 5 agora. Vamos fazer. Que foi, meu amor? Aham. E aí ano que vem a gente vai vendo ainda o que a gente vai fazer. Aham. Mas por enquanto a gente, eu vou passando as habilidades pra ela, ler os livros dela, tudo ali embaixo. Aham. Ali atrás também tem uma caixa com publicatividade, pincel, cola, tinta colorida. Ah, então você está sempre. E você também é professora, né? É, professora de educação física, psicopedagogia, eu vou desenvolver as coisas com ela. Tá tudo em casa. E aqui ainda temos baús. Aqui tem baús. E aqui tudinho aqui atrás é baú. Eu já peguei um dinheiro guarda-roupa aí. Aqui tem tudo baú. Aham. Deixa eu tentar te mostrar. Um baúzão danado. Aqui tem um baú. Pode se quiser vir. Olha. É que quando a gente pega a gente não arranca essas coisas assim, né? Mas pra mostrar pra vocês eu só vou te mostrar. Olha que legal. Aí eu gosto, por exemplo, nesse baúzinho eu gosto de colocar em caixa. Aham. Aí eu puxo e encaixa assim, ó. Em caixinha. Ah, certo. Entendeu? Igual ali dentro. Com organizadores, né? É, eu coloco em organizadores sempre em saquinho assim que eu acho mais fácil pra jogar. É muito prático pra achar. É mais prático pra achar. Porque você só pega aquilo que você tá precisando, né? É. E aqui do lado de cá, do lado de cá é os baús. Outro baú. Aí do lado de cá é baú gigante mesmo. Vai pra lá, Caísa. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Vai pra lá, meu amor. 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 A Kaiser é... Deixa eu mostrar pra vocês. Isso daqui é tudo baú. Dá uma olhada. Ó. Baú e baú. Agora deixa eu falar uma verdade pra vocês. A gente leva coisa que a gente nunca vai usar na estrada. É, isso é verdade. Entendeu? Isso daqui tem roupa de frio, tem roupa de fantasia, baliz, tem roupa de lençol, essas coisas assim que a gente acaba sempre tira a lava e coloca de novo pra usar. Que é mais prático. Vocês viram um trabalho vinho que dá pra tirar. Sim, sim. E a gente não usa metade do que a gente leva. Por mais que você tire, você sempre chega a essa conclusão, não, eu vou levar bem menos. Agora, por exemplo, que a gente viajou, não esse final de semana, na viagem anterior, a gente tirou uma monto era de coisa. E mesmo assim o que a gente deixou eu também não usou. Aqui eu tô pensando agora a gente parar lá em João Pessoa, eu falei, vai ficar. Um monte de coisa vai ficar. Tô pensando em dar uma revirada. Vamos montar a caminha aqui? Aqui ó, a montagem ela ficou mais prática pra gente ó. É de net, é que fala isso daqui. Acabou que virou uma de net. É de net mesmo. Colocou aqui. Eu tenho esse cara aqui, o nosso guarda-chuva, que aqui no Nordeste tá chovendo demais. Tá muito. A gente não usou guarda-chuva em um ano e pouco na estrada. Chegando no Nordeste, guarda-chuva foi um ano. Eu nunca imaginei que eu ia usar tanto guarda-chuva aqui. Ia haver tanta chuva. Aqui, desceu ó. Mas eu vou colocar primeiro aqui. É o pezinho, né? Vou colocar primeiro aqui. É que esse aqui é o colchão dela que fica aqui. Entendi. Aqui é tudo adaptado, né? Tudo adaptado. Quando tiver um ônibus. Colocou, encaixou aqui. Aí tem os outros dois colchãozinhos que entram aqui. Esse aqui vem aqui. Aí aqui cabe ela certinho. Ela fica bem... Acomodada. Bem acomodada aqui. O cinto vai um pouquinho pra lá. Fica um espaço. Cabe até uma pessoa adulta tamanho menor. A gente colocou duas crianças. Duas pessoas, inclusive. Aqui acendeu aqui. O vento vira aqui pra ela. É tipo um solterão, né? Ela dorme perfeitamente aqui. Ótimo. Ficou bem confortável pra ela. Fica muito toque. Muito toque. Fecha ali que tinha uma cortininha. Só pra mostrar. Fecha essa cortina de cima. Só pra mostrar o baúzinho ali. Aí a gente colocou essas cortinas. Cuidado. Você é da conversidade. Olha. Aí tem a cortininha. Aí abre aí que tinha o baú. Só não repara a bagunça. Tá bagunçado, hein? Tá nada. Tá tudo organizado. Ó, tem saquinho. O nosso clima com saquinho. Mas faz parte. Esse baú ficou gigante. Ficou gigante. Ficou gigante. Tem aquela parte toda ali da van, né? Ficou três todinha. Muito, muito espaço. Ali era pra ser o ar condicionado dela. Aí a gente, ela já tava sem quando a gente pegou e a gente, ó, vamos deixar sem ar mesmo. Vamos otimizar, ganhar espaço pra carregar coisa que a gente não vai usar. Hum, que não vai usar. Então, ela tava te falando o porquê da cozinha grande. Exatamente. Você tinha feito um comentário comigo, né? Então, porque quando a gente foi começar a construir, o Cristiano falou, ai, um fogão de duas bocas, eu falei, Cris, eu gosto de cozinhar, mas Thaís, não sei o que, eu falei, Cris, não adianta a gente fazer algo que não vai ser prático pra gente, entendeu? A gente não tem espaço aqui de mobilidade, porque é apertadinho, entendeu? Acontece que o quintal é gigante fora, né? Então, a gente falou, Cris, vamos fazer um espaço bacana pra, tipo, um banheiro bom, uma pia boa, um fogão bom, uma geladeira, né? Um tamanho razoável, bastante armário. Então, a gente consegue ter uma vida normal aqui, entendeu? Vai sentir tanta diferença. Não, eu faço pratos e mais pratos aí, tanto que tá tudo mundo parrudo. E é tranquilo, hein? Gente, é uma delícia, realmente, a gente tem comido dois dias aí já comendo o tempero dela, é maravilhoso. E aproveitando aqui, vou deixar até aqui o Instagram deles, né? Que é o mesmo nome, né? Cozinha Duca e Família Rumor. É, são dois Instagrams, né? O da Viagem, né? Que é a Família Rumor. E o da Cozinha... Que é a Cozinha Duca. Cozinha Duca. Vou deixar na descrição pra vocês conhecerem. E ela administra, gente, essas duas cozinhas de longe. Lá em Rondônia e ela tá viajando o mundo inteiro aí, vamos dizer assim, porque ela já saiu do Brasil, já conheceu vários outros países, né? E de longe ela administra de boa essas duas cozinhas, né? Lá na Argentina a gente encosta, 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 que aí sábado começa pedido e com os meninos lá e atendendo. E é bacana. E especialidade é feijoada. É aos sábados feijoada. Antes a gente tem dia que ela atendeu durante a semana, mas agora só aos sábados com feijoada. Lá em Porto Velho eles pedem muito. E agora em Pimenta do Lano o pessoal também tá fazendo, aos sábados estão colocando e feijoada é de lei, é sagrado. Não sei se aqui também no Nordeste é, tem aquela comida típica que é daquele dia. Lá, sábado é feijoada. É, lá no Rio também, feijoada é um dos carro chefes assim da gastronomia carioca, né? E sempre aos sábados. É, sábado é de lei, tanto que ali já fica agoniada. Mãe, que dia que tá chegando sábado? Tá chegando isso, porque aí às vezes eu faço aqui pra fazer produção de foto e tudo. Aí a gente faz produção de foto aqui, pra mandar, né, pra alimentar a página nossa lá. Ah, bacana. E você faz a feijoada de onde você estiver, monta o prato? Monta as fotos, faz, torreza, tudo pra montar o pratinho pra tirar foto e tudo. Pra usar sempre as mesmas fotos, né? Então a gente fica... E por que esse nome mesmo que você falou? Ducari! Não, não, outra coisa. Ducar. Imagina. A feijoada é Ducari. E é isso. E é isso, né? É isso, gente. Olha, muito legal. Estão de parabéns aí. E também tá da coragem de vocês, né? Ah, valeu. Que vocês nada resolveram, né? Resolveram assim, não quiseram esperar, quiseram arriscar. E são muito esforçados, né? Trabalham de longe, administram de longe. É o que a gente fala. A gente não romantiza a vida na estrada. A vida na estrada é igual a vida normal. Tem os altos e baixos. Acontece que algo que é muito gratificante é que a vida na estrada, ela te dá o retorno. Como assim, ela te dá o retorno? É o que você faz de bem. Eu sei que na vida normal acontece isso também. Você faz de bem e você recebe o bem. Acontece que na vida na estrada é muito rápido. Assim, a gente tem cada história, sabe? De pessoas que foram ajudadas, ajudaram, e ali na frente precisou de novo e é muito rápido. É muito incrível. É. Entendeu? É incrível. Então é isso, pessoal. Então, aqui, repetindo aí pra vocês. Família Rumô, dá um apoio pra eles lá no Instagram. Tem uns vídeos muito bacanas. A Thais faz muito bem os vídeos dela nos rios. Ela é especialista em rios. Pra dar risada. Então dá uma força pra ela lá, né? E o... Arroba Família Rumô. E o Cris, não sei se ele vai mostrar isso com o Julio lá, porque essa daqui é uma van, é uma Sprinter, mas ela não é espírito de Sprinter. O motor dela é diferente. É. Então vamos falar um pouquinho sobre o motor do carro aqui. O Cris vai ficar parado com o Julio lá. Eu costumo dizer pra todo mundo quando começa... Quando eu encontro, a gente me pergunta, né? É legal e tal. Eu tenho um sonho. Todo mundo tem um sonho, né? É, todo mundo. Ah, eu tô trabalhando. Aí, às vezes, eu falo assim, ó. Quando você sair a primeira vez, faz um teste. Pega o teu carro e vai nesse estilo de viajar e dormir. Quando você fizer a primeira viagem, você não vai mais querer fazer diferente. Vai querer fazer dessa mesma maneira. Aí você começa a se adaptar. Começa a correr atrás de... Ou tem gente que vai pela Kombi. Começa pela Kombi. É, verdade. A gente optou por isso aqui por questões óbvias, né? Todo mundo é grande, tá bom. Aí, mas só que, ó. A gente gostaria muito de partir por um micro. Ou algo um pouco maior que essa. Porque a neném não para de crescer. É verdade. Então, tipo, o crescimento dela tá fazendo a gente pensar em algo um pouco maior. É. Num futuro. É. Mas isso aí é a história pro próximo capítulo. Falta muito ainda, né? Falta muito. Quem sabe a gente passe aqui logo, uns anos daqui a pouco. A Lígia vai tá grandona e a gente nunca é um pouquinho maior. É, com certeza, né? Tem que continuar sonhando e batalhando pra realizar. Ah, não. Talvez continuar. É, todo dia trabalhar. Trabalhar todo dia pra gente poder continuar... Realizando. Realizando. É isso aí. Agora, a questão do motor, né? Da questão do motor. Ah, é. É. Ele é um motor... Eu vou mostrar pra vocês lá. Todo mundo pergunta. Esse aqui é um motor de S10. Não é um motor de Mercedes. É um motor de Mercedes. Do jeito aí você trocou esse motor, né? Na verdade, compramos assim. Ah, adaptou esse motor. Não foi a gente que adaptou. A adaptação já tava pronta. É. Quando a gente foi ver o anúncio, o anúncio tava como uma Sprinter com motor 229. Não é esse caso aqui. Não é esse, não. Não é esse. É um bom motor também, mas não é esse. Esse motor aqui é o da S10. É o Sprint 2.8. E foi feita a adaptação aqui. Quando a gente chega nos lugares com mecânica ou qualquer lugar com ela, os caras já fazem assim. Não, 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 não. Aí eu falo, calma. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu abro aqui, pronto. Os caras vêm e dê adaptação. Bom, a primeira coisa que eles fazem é eles tiram foto. Tem uns lugares aqui, acho que é onde o motor é. É, é, é. É, é. Eles já olham ali pra ver como que foi feito. Pra poder eles fazerem também. Aí já vem tirando foto e mostra, mas... Porque é um motor mais prático, né? É. Mais prático, não dá problema. É difícil dar problema também, esses motores. Desenvolve bem, nunca teve problema. Não, é muito bom. Não, não. Ele é um motor econômico. Tá fazendo em torno de 10,5, 11 agora. Fazia 13,5 na estrada. Uhum. Deu uns probleminhas, mas aí o que acontece. Como a gente comprou e a gente teve que ir fazendo coisas, então... Ah, lógico. É... Então você já comprou com esse motor, né? Já compramos com esse motor aí, é aquele negócio. Ah, vamos mexer no bico aí, né? Trabalha, vai mexer no bico. Vamos mexer na bomba, turbina, trocamos. Turbina, é uma turbina nova. A bomba, é a bomba antiga, mas tivemos que recondicionar ela todinha, mandar fazer. Os bicos foram todos comprados. Então, tipo, é um negócio que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Porque manutenção de carro a diesel não é barata. Mas é um motor que te passa tranquilidade e você demora muito pra dar problema. Mas quando você faz as manutenções certinhas, ele faz e não dá nada. É carro com muito tempo. É carro com muito tempo. É carro do óleo comum também, né? Um S500. Que eu tô até com uma dificuldade aqui no Nordeste. É. No Nordeste desde quando a gente entrou do Pará pra cá. Pará, Maranhão, Tocantins aqui. A gente foi pegando a dificuldade. Então, pra aí eu tenho que correr aquele negócio. Ver um poço que vem de 500, pare e enche o tanque. Porque senão eu vou ter que trocar um filtro pra poder colocar um S10. Pra poder não entupir os bicos. E aí é coisa do mecânico também. Não, mas de coção de bola. Muito mais prático pra mexer em qualquer lugar. Que mecânico diferente. É a primeira vez que eu vejo isso. E ela em cima tem placa solar? Em cima ela tá com três placas solar de 150. São três placas de 150. São três placas de 150. Autonomia ótima, né? É. Eu tô com duas baterias de 220, né? 240, que é a Freedom. E o inversor de 1000, mas o carro é todo 12 volts. Quase não tem nada a 110 nilo, na verdade. É só um notebook pra trabalhar. Só saber usar também aquele negócio. É, saber usar. Tem que saber administrar. Tem que saber administrar. E é coisa que a gente vê mesmo. A gente dá valor a essas coisas, né? A gente foi tomar banho lá naquele ponto que a gente tava lá em Cumbuco. Abre a torneira e eu, opa, fecha. Porque a gente tá acostumado no banheiro do carro. A gente tem uma quantidade limitada. Então a gente vai pegando... Vai se adaptando, né? Aqui dá 150, mas eu acho que são uns 200. É uma caixa de prolipropileno grande. É, deve ser, é. Então a gente vai criando hábitos mais sustentáveis. Hábitos mais rápidos. Banhos mais rápidos pra gente se manter. Porque senão... Aqui a gente tá em casa, a gente abusa, né? Aqui a gente abusa, não tem outra não. É bem complicado. Tem as vizinhas que falam que eu abuso. Porque a parte de manhã é que a gente não dói. Mas é... É banhozinho. É quente. É muito quente o Brasil. Mas é isso daí. Graças a Deus tá andando muito com a gente e vai andar mais ainda. Vamos descer o litoral agora? É. É. Quase não passaram, então, por perrengues. Ah, não, não. É isso. Lá no canal tem umas coisinhas lá bem interessantes lá. Desde quebrar no maior salar do mundo. Desde ficar sem combustível no meio da rodovia deserta. Ah, mas faz parte, né? Não, não. É aquele negócio. Se não tiver... É. Ficamos 16 dias dormindo dentro da oficina. Se não tiver, não tem história. Não tem. Só passei. Pronto. Se tão curioso, entra lá no canal deles. É, vai lá. Família arrumou lá. Família arrumou, pessoal. Não é só Kombi que tem perrengue, não. Não. Não tem perrengue. É. Os manuzelos tem perrengue demais também. Gente, é andando na estrada, é buraco. É isso e aquilo. É muita mudança. Qualquer carro dá problema. É normal. É combustível que a gente bota, não sabe como é. Sempre deixa de probleminha. Não adianta, não. Entendeu? O importante é cabeça fria. Ah, não. Claro. É não ficar desesperado. Não desistir do sonho por conta disso, né? Isso, não. Na hora certa, as coisas certas acontecem. Cabeça fria, coração de pinguim. É. Poxa, então é isso aí, pessoal. A gente agradece aí a visita de vocês. Foi um prazer mesmo se conhecê-los, tá? Foi que nem eu disse, nem eu escrevi no comentário que vocês fizeram no nosso vídeo lá. A estrada nos presenteou mais uma vez. Com a amizade de vocês. E a recíproca verdadeira. Muito, muito bacana. Foi uma casa, né? Estamos aí. Então é isso. Que precisar da Família Rumor, a gente está sempre à disposição. Vamos rumo. Muito obrigada. Vamos rumo. Valeu. Obrigado, gente. Tudo de bom. Até o próximo vídeo, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Participem aí da nossa ação entre amigos, né? Que vocês estão sabendo aí da nossa ação entre amigos. E vamos lá prestigiar o canal do Família Rumor. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Pra vocês seguirem eles lá também. Vamos dar uma força pros nossos amigos aí. Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigada, gente. Tchau. 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 Tchau.